Música Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Sobe o chum, Gabigol! Eu tô legal na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço Chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste O balanço geral, a partir de agora Jequitão e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio e a faixa da Zona da Mata Tá com a gente aqui junto, misturado e abençoado Notícia atualizada, informação e entretenimento, sim! Na pegada do BG, com a assinatura da pioneira, vem, 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 vem! Com vocês, Nicomédias Felícios Exatamente, eu aqui e você aí, parceria que deu certo Graças ao bondoso Deus, né? Eu sempre digo, não me abandone, vem comigo Quinta-feira, é dia de TBT, dia de lembrança, 9 de maio de 2024 Uma lembrança boa, Niki? 28 de abril, o que aconteceu nesse dia? Ah, o data do nascimento da menininha dele Uma data boa lá, maninho, uma lembrança boa lá, maninho O dia que você recebeu Uma lembrança boa, bebiano Olha lá, o dia que comeu O dia que comeu o macarrão na chapa da última vez Não dá pra brincar com vocês, não? O BG já está no ar Com imagens ao vivasso Da nossa super câmera do Pico da Vituruna Mostrando a lagoa do Bairro Jardim Pérola, hein? Governador Ladares Uai, uai, uai Aquilo é ele? Ele apareceu? O Lacoste? O Lacoste apareceu? Ah, eu tenho dado recado pra ele Onde é que você está, o Lacoste? Ah, a gente gosta de ver você aí Oxi, oxi Ai, apareça Apareça É, viva a lagoa do Pérola Tem também imagens Ao vivasso da câmera Que fica instalada no prédio da TV Leste Mostrando a região dos bairros Santo Antônio E ao Tinópolis É o Tinopom A temperatura pode chegar a 34 graus Tá baixando a temperatura, né? É O Bala da Areia já vai sacando aquela jaqueta jeans Ah Já que hoje em dia tem que usar ela Umidade relativa do ar varia entre 52 e 97% Vem comigo porque tem informação no ar E o balaio tá cheio, ó